exacerbado. Eu peço que mudem aí o slide. A função do humor é questionar o poder a todo tempo e, por isso, sempre é revolucionário. E aqui, historicamente, vemos uma condenação táctil por aqueles que o temem, especialmente os do poder político ou religioso. Mas, sobretudo, e é importante que nós reflitamos, que o humor simboliza ou sinaliza que o medo foi simbora. É uma forma, portanto, de libertação. E aqui nós vimos, então, vamos começar o panorama de fundo dessa nossa fala. Os anos de muito humor e também de terror. No próximo slide nós vemos isso. Nós estávamos sobre as sombras de uma obra chamada A Sedução dos Inocentes, à direita. Os Estados Unidos viviam sob o signo do medo, a Guerra Fria estava no seu auge. E, por causa dessa paranoia anticomunista nesses anos, o renomado psiquiatra Frederic Vertman publicou A Sedução dos Inocentes e descrevia em detalhes os efeitos nefastos, segundo ele, dos gibis, das histórias em quadrinhos sobre as crianças. Fomentavam a delinquência juvenil, a discórdia na família, até distúrbios alimentares e como se isso não bastasse até a questão da identidade sexual. À esquerda, nós tivemos também aqueles que as criticavam. Nós tivemos o Chile, em 71, para ler o Pato Dono do Dorfman e Matelar sobre uma mensagem subliminar por trás das revistinhas da Disney. Ele questionava por que é que nós não tínhamos ali a parentalidade nas histórias. Todo mundo era tio ou sobrinho de alguém. Nós tínhamos, por exemplo, aquela questão do determinismo social. Filho de bandido vai ser, obviamente... Desculpe, o filho de bandido vai ser necessariamente bandido, como nós tínhamos os irmãos Metralha, que tinham um avô que já era Metralha e tudo isso. Para mim, um pouquinho demais. Nessa época, Cuba fazia tremer na América Latina e sobra para nós, então, no Brasil, o movimento, a revolução, a ditadura ou o golpe militar de 31 de março de 64. Podemos avançar. Nós tivemos aí, olha, um cartoon emblemático dessa época, um cartoon de Cláudios, aliás, uma charge, em que ele faz referência ao DOPS. DOPS era o Departamento de Política e de Ordem Social, que seria aí uma vertente brasileira, topiniquim, dos órgãos de repressão e de controle do pensamento e da expressão. E nós vivíamos anos de grandes instabilidades sociais, podemos avançar um pouquinho, que produziram rebeliões na Europa. Nós vemos que, em 1968, em 1968, em França, nós tivemos um movimento estudantil efervescente que trouxe às ruas a discussão dos comportamentos, da ordem, da sociedade, e também um pouco na esteira daquilo que foi a primavera de Praga, quando a juventude, sobretudo, saiu contra a opressão soviética sobre o país. E, no Brasil, nós não ficamos alheios a isso. Nos anos 60, especialmente, na madrugada, de 10 de abril de 1964, o humor pareceu evaporar, desaparecer como fumaça. O governo de João Goulart fora encerrado à força por líderes civis, militares, conservadores, num golpe de Estado que iria determinar as relações de poder e o clima da sociedade brasileira pelos 21 anos seguintes. Houve apoio do empresariado, da imprensa, proprietários rurais, setores conservadores, e, de certa forma, estimularam essa intervenção militar. Essa ameaça era algo que assustava o Ocidente, é claro, a América aflita por não ver no Brasil, não querer ver no Brasil uma reprodução de Cuba, por exemplo, do regime cubano ou do movimento lá, e nós tivemos essa polarização que foi fruto disso. O golpe também foi recebido com alívio, então, por essa elite conservadora das Américas. Nós tivemos o fechamento do Congresso, a prisão de centenas de políticos de esquerda ou aqueles que não aceitavam passivamente o golpe. Sucessivamente, tivemos um período de repressão dos direitos, censura, controle dos meios de comunicação e bastante que ditou as nossas relações em sociedade. Em 1968, tivemos o ato institucional número 5, pode avançar em que este ato produziu, então, o cerceamento dos direitos civis que ficaram suspensos. Bom, nessa época, nós estávamos vivendo, é bom que nós digamos, antes de a gente falar dessa trincheira das histórias em quadrinhos no Brasil do regime militar, nós estávamos vivendo a era de ouro das histórias em quadrinhos. Batman, Superman, Flash Gordon, e nós vimos isso sendo lançado pela Editora Abril, que monopolizou por um tempo a indústria do humor gráfico, com os gibis do Disney, Maurício de Souza, mais em 1970, embora Maurício de Souza tenha sofrido as acusações de ser demasiadamente insosso, vamos dizer assim, politicamente, e diziam até que Maurício de Souza com Mônica, Cebolinha, Cascão e tal, não tinham qualquer nacionalidade, vamos dizer assim, em termos de crítica, posto que esperavam que ele fosse um pouquinho mais... Esse foi o Takes do Nupack, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica, e aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho